Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite do e-commerce Brasil. Acho que é um reconhecimento do sucesso da Estante Virtual. E acho que também tem uma razão histórica. A Estante foi o primeiro marketplace de nicho do Brasil, até onde a gente conseguiu investigar. Na época, em 2004, eu lembro que tinha o mercado livre, mas eu não lembro de nenhum outro. Então, se alguém lembrar de algum outro, por favor, conta para a gente realmente ter certeza. Vamos lá, vou falar de operação e gestão de marketplace. Vou falar do que a gente faz na Estante e vou tentar dar uma receita de bolo para quem quiser montar um novo ou quem já tem. Eu estava me preparando, na realidade, para o mestrado em psicologia social. Eu sou formado em administração, trabalhei nove anos com marketing antes da Estante, grandes empresas e tudo, e cansei. Chegou um momento em que eu cansei. Cansei de... Acho que o propósito do meu trabalho não estava mais me trazendo identificação. Eu queria trabalhar alguma coisa que eu pensasse, que eu questionasse o mundo. Então, acabei escolhendo a psicologia social na PUC de São Paulo. Tive que ler 100 livros em um ano. Saí do marketing para psicologia. E chegou um momento em que eu tive que ler livros difíceis de encontrar e alguém me falou, vai no Cebo. Eu tinha ido no Cebo alguma vez, eu não lembro bem qual, mas eu tinha. Mas eu não era cliente. Eu perguntei onde. Só que achei muito ruim a forma de busca. Fui em um, dois, três Cebos. Era difícil os livros com a lombada. Às vezes é escrito de cima para baixo, às vezes de baixo para cima. Perguntava o nome para o Cebo, para o livreiro. Ele não sabia. Às vezes sabia e não tinha. Me indicava outro. E eu queria aqueles livros especificamente. Fui na internet para ver se tinha algum Cebo na internet para resolver o meu problema. Não estava fazendo pesquisa de mercado ainda. E achei seis Cebos só com busca. Ou seja, com acervo disponível, com busca e comércio eletrônico. Na realidade, alguns deles não eram nem comércio eletrônico. Era um catálogo e tinha um formulário em que você copiava e colava os produtos. A gente estava em 2004. Não era pré-história ainda, mas ainda tinha isso. E aí me veio a ideia. Por que só seis Cebos com busca e outros cem que eu contei também com uma página com uma foto e um link de e-mail? Por que isso? Por que essa desigualdade? Só seis com busca. E por que os outros tantos Cebos que tinham no Brasil não tinham nem a página com foto e link de e-mail? E aí tive a ideia. Eu, marqueteiro de longa data, por que alguém não monta um portal que centralize esses acervos todos? E as pessoas possam fazer buscas e comprar? Porque, a princípio, a ideia anterior seria por que todos esses Cebos não montam cada um o seu site com comércio eletrônico? Só que isso seria contraproducente. As pessoas não vão entrar em 500 Cebos, 500 sites de Cebos. Bom, aí vem a ideia e a realidade. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Desde que eu montei a distante, acho que umas 17 pessoas já me vieram me falar que tinham tido a ideia antes. E que pena que não montaram. Mas, assim, a ideia é um início só. O resto é outra história. Então, comecei fazendo pesquisas informais de mercado. Eu, basicamente, abordava os Cebos como um leitor, como um comprador, perguntando se eles tinham acervos, tinha uma listagem de determinado tema para eu saber se eles tinham isso informatizado. Em seguida, como fiz a concepção do serviço. Marketing comercial, produto financeiro, atendimento, RH. Na verdade, muito inicialmente ainda. Fiz o mapeamento dos Cebos brasileiros. Tinha dois guias de Cebo na época. Que, hoje em dia, até nem foram reeditados. Acho que é culpa da estante. Desculpa. Programação. Freud. Na verdade, antes do Freud, eu estava no Kotler, no marketing. Então, fui do Kotler para o Freud. Aí, depois do Freud, para a JavaScript. Foi muito fácil. Freud, quem conhece. E tem outros mais complicados, até. Lacan, por exemplo. Lançamento. A ideia eu tive em setembro de 2004. O estante foi lançado em outubro de 2005. Agora, vamos ver os gráficos. Leitores cadastrados. 2005, acabou com 1.100 leitores. 2006, 27. Aí, seguido, 123, 340. Hoje, temos 1.600.000 leitores cadastrados. Na verdade, tem um pouquinho mais. Livros vendidos por dia. 2005 foi ruim. A gente lançou em outubro e chegou em dezembro, só tinha 14 livros vendidos. Mas foi bom que deu para testar com calma. Hoje, a gente tem uma média de 8.000 livros vendidos por dia e picos de 11.000 nos meses de alta. Eu passei algum direto? Livros cadastrados. A gente tem os 11 milhões. Foi crescendo devagar. Esses de 2005 eram livros de um sebo. A maioria de um sebo que acreditou na ideia. E, na verdade, vários acreditavam na ideia. Mas poucos sebo tinham a listagem de livros informatizada. Então, isso demorou algum tempo para eles fazerem. Então, basicamente, tinha um principal aí. Tá, vamos lá. A gente tem hoje. São 1.300 sebo e livreiros virtuais de todo o país. Mais de 90% do total de sebo que existem no país. A gente tem uma coisa que a gente chama de bibliodiversidade. Estamos pegando emprestado aí de biodiversidade. Isso aqui é de livros. A gente tem mais de um milhão de títulos em português. Isso faz da estante e simplesmente é a maior livraria de livros em português do mundo. Se você considerar que essa interface é uma livraria. E acaba que é, virtualmente. O preço é 52% de economia média em relação às livrarias novas. Não é a promoção, é o preço normal. Além disso, a gente pode fazer promoção também. E, como eu falei, 8 mil livros vendidos, picos de 11 mil. Somos 30 funcionários, uma casa e crescendo. Modeiros de negócio. A gente cobra as mensalidades, que variam conforme o número de livros expostos. Vai aí de zero, 500 livros. 72 reais para 20 mil livros. E tem planos maiores também, só para dar uma ideia para vocês. Comissão, 6% sobre o valor dos livros, excluindo o frete. Não é justo cobrar sobre o valor do frete. Existem marketplaces que cobram, mas não é só a questão de justiça. É a questão que não compensa para o vendedor. Por exemplo, quando é uma compra por Sedex, você vai cobrar comissão sobre o Sedex. A tua comissão é sobre um valor que ele vende o produto dele. O Sedex não é venda dele. O Sedex é venda dos Correios. Então, não recomendo cobrar sobre o valor do frete. A comissão. Meios de pagamento. Isso é uma grande vantagem também que a gente tem centralizando. A gente consegue ter uma negociação especial de tarifa com meios de pagamento. Por exemplo, o PayPal a gente negociou para os Cebos. 5,6% mais 0,20 centavos. Ao invés de 6,4 mais 0,60 centavos, que é a tarifa padrão. Como vocês estão vendo, a gente usa um modelo desencapsulado. Alguns players usam um modelo que se chama encapsulado. Ele unifica a comissão do marketplace e a tarifa dos meios de pagamento em uma taxa só. O que a gente mais vê no mercado é 15%. Alguns cobram 12%. E tem até os que cobram 15%, incluindo o frete, o que é ruim. Nesse que eu estou falando, muitas reclamações no fórum deles. Opções de frete. A gente também, nessa que a gente é o marketplace, a gente consegue negociar coisas especiais para a nossa prole. A gente consegue negociar opções especiais de frete. Em negociação, não posso falar nada, é segredo. Basicamente, é você falar com o Correios e outras transportadoras para conseguir preços melhores. Baseado que você e os seus vendedores trafegam tantas mercadorias. Vou falar uma coisa que acho que é crucial agora. Acho que é um ponto que a estante faz mais diferente do comum. E que é até diferente de algumas correntes que defendem o contrário, com bastante veemência. Você tem que ter padrões claros e altos de excelência no atendimento. Na estante, se o sebo, o vendedor, está abaixo de 90% de qualificações positivas, ele já está em uma zona de alerta. Abaixo de 85%, ele provavelmente nem está mais na estante virtual. Ou ele está em vias de sair. A gente tem uma gestão comercial ativa. As qualificações são ótimas. É ótimo ter um sistema de qualificações. Mas isso não exime a tua gestão de acompanhar de perto e agir sempre que necessário. Não adianta dizer, eu tenho uma qualificação no ar, meus clientes entram, qualificam e que ótimo. Isso se autorregula. Não. Isso se autorregula até certa forma. Mas a qualidade da tua base de vendedores é o trabalho teu, não é o trabalho do teu cliente. Ele tem que entrar, fazer algum balizamento, se ele quiser, com eu quero um, por exemplo, cliente. Eu quero só comprar um cara que tem 100%, um cara que tem 99%, aí você tem 95% que eu não quero. Ok, isso é legal. Mas você tem um cara lá de 80%, é trabalho teu que você não fez direito. E aqui uma outra questão que está legalmente relacionada a isso. Você vê muitos marketplaces falarem que o nosso portal é apenas um intermediador, isso nos termos de uso, para o comprador, e não se responsabiliza pelas negociações. Errado. Meu argumento é só o seguinte, código de defesa do consumidor. Corresponsabilidade. Não é só questão de filosofia de excelência de atendimento, é lei. Então, se você quer estar dentro da lei, você é corresponsável e você tem, sim, que se responsabilizar. Se o vendedor não entrega, você reembolsa, você pode escolher não reembolsar direto, você pode tentar fazer um meio de campo, mas, no final das contas, você tem que reembolsar. E, por excelência de atendimento, idealmente você reembolsa direto. E depois você vai perguntar para o Sebo o que houve e vai pegar esse dinheiro com ele. Um outro ponto muito importante, a gente desenvolve a nossa base de vendedores. A gente não é só um marketplaces que cadastram os vendedores e pronto. A gente capacita esses vendedores. Boletins, que a gente manda com dicas. Relacionamento constante, o gerente de contas, o nosso gerente de contas está aqui. Parceria, ouvir os vendedores. Eles estão uma fonte importantíssima de informações sobre o que está acontecendo no mercado, o que o cliente está comentando. E são o ativo mais precioso do marketplace, um dos ativos. E com isso a gente desenvolve o mercado como um todo. Em 2005 não existia mercado de livros usados na internet. Hoje a gente vende 8, 11 mil livros. A gente é a maior livraria de livros em português do mundo. Então você vê o que pode acontecer. A excelência de um vendedor alavanca o mercado como um todo. E o contrário também é válido. Um vendedor ruim prejudica a credibilidade do marketplace e de todos os outros vendedores. Vou falar um pouco da gestão da operação. A tecnologia por si não basta. A gente já, ao longo desses 8 anos, já coleciona alguns concorrentes. Alguns já abriram e fecharam. Outros abriram e continuam. Mas a gente tem 97% do mercado. Basicamente a razão que eu acho para isso é que esses concorrentes acham que é só colocar um site no ar. Na onda até do que foi falado antes aqui. É um site que você mantém você sozinho, mais uma pessoa. E é só ficar olhando a sua conta bancária e engordar. Não. Você precisa inovar constantemente. Além do que você precisa de uma equipe. Concordo com o que foi falado antes. É uma equipe que não é pequena. E que é cara. São profissionais caros. E você tem que existar sempre a inovação. E de repensar e estranhar o que já não é mais questionado. Você tem que ter a capacidade, apesar de você ser o criador, você estar trabalhando lá há muito tempo, de às vezes chegar e... Espera aí, por que isso é assim? Um estranhamento. Eu recomendo ócio. O estranhamento não vem de trabalho intensivo. O estranhamento vem de ócio. Vem de você ter uma qualidade de vida. De você tirar férias sem ficar com o celular o tempo inteiro falando com a empresa. Ou você mesmo, nos tempos que não está na empresa, você não ficar ligado o tempo inteiro. Eu acho que essa hiperconectividade é extremamente contraproducente. E o que eu pratico é o contrário. Eu recomendo. Na verdade, tem uma outra palestra que eu às vezes dou. Chama empreendedorismo do ócio. Na verdade, eu queria estar aqui dando ela. Mas o pessoal não deixou. Então, eu estou falando de marketplace. Quem quiser, pede. Que eu posso dar com prazer em outra oportunidade. Os investimentos. No rumo certo, os resultados vêm e rápido. No marketplace, é diferente de uma operação centralizada, por exemplo, da Sephora. Você não tem que ter estoque. Você não tem que ter centro de produção. O estoque está nos teus vendedores. Então, o resultado pode vir mais rápido. E você fica com o pé no chão. Você tem que reter talentos também. O marketplace é específico, mas o marketplace é uma empresa, como qualquer outra. Reter talentos. Você precisa de salários competitivos. Você precisa da qualidade de vida. Você precisa de dar significado. As pessoas querem trabalhar. Não basta só salários e qualidade de vida. Elas querem trabalhar em coisas em que elas acreditam. Em que elas acham que tem relevância. E que elas querem empregar o trabalho delas para alavancar. Então, você tem que dar significado. E você tem que dar também um empalmamento criativo. Você tem que estimular que elas criem. Que elas tenham autonomia. Uma certa autonomia, dependendo do grau de experiência, de hierarquia também. De criar. E mesmo nos níveis de base, elas têm que poder criar. Hoje eu cheguei aqui e estava a minha sócia dizendo que ontem a gente fez uma coisa que a gente chama de hackathon. Hackathon vem da informática. É o hacking com maratona. Então, a gente ontem fez um primeiro hackathon da empresa inteira. Basicamente, é um dia que as pessoas podem criar e podem colocar em prática ideias que elas já tinham há muito tempo e não conseguiam fazer ou não conseguiram colocar na fila de projetos da empresa. Então, hoje eu ouvi da minha sócia que a gente... André, o hackathon ontem foi um sucesso. A gente tem um blog novo. Então, em um dia... Claro, não é totalmente novo. Tem muitas inovações, mas não é totalmente novo. Mas isso é sensacional. E as pessoas adoram isso. Os funcionários, a equipe. Já estamos finalizando. Faltam oito minutos. Eu quero perguntas ainda. Vamos lá. Estoque. O modelo marketplace tem virtudes que ele totalmente... Na verdade, são próprias dele em relação ao modelo tradicional. Que é você montar uma empresa, mesmo de e-commerce, com o teu estoque e tudo. Você tem espaço infinito. O número de vendedores que você pode cadastrar depende só da tua capacidade de armazenagem, da tua capacidade de atendimento, mas pelo estoque em si é infinito. A estante tem 1.300 cebos. Vamos calcular uma média de 50 metros quadrados, que seriam 6 por 5. 65 mil metros quadrados de estoque. Isso é um CD de um grande player. A logística. Você cadastra os vendedores e tem uma presença instantânea em N cidades. A estante, contando os livridos, os cebos e livridos virtuais, tem mais de 300 cidades. Isso sem contar os leitores e vendedores. A estante também tem como vendedores leitores. Pessoas físicas que vendem livro ocasionalmente. Bom, a diversidade. Eu falei um milhão de títulos. E isso é um detalhe curioso. O giro baixo não é problema aqui. Porque não é você que gera esse estoque. E o que acontece? Quando você não tem mais essa preocupação com o giro baixo, você passa a ter uma diversidade inigualável. Ou seja, um produto que demora para vender e no modelo tradicional você tem que tirar do estoque, nesse modelo não. Ele fica lá no estoque até alguém comprar ele. E acaba aparecendo alguém que compra e vai... E isso é uma das suas virtudes. O investimento inicial é infinitamente menor do que o modelo convencional. No meu caso, foram basicamente em torno de 10 mil reais. Um quartinho de empregada. A estante começou em 2005, 2004, na ideia. Eu estava num quartinho de empregada que era um metro e meio por um metro. Para puxar a cadeira eu tinha que fechar a porta. Então, a estante é um exemplo contrário do que foi falado antes. Ela cresceu. Eu era o único colaborador, o programador, o marqueteiro e tudo. E, sim, eu tive que dedicar um ano sabático criativo a ela. Continuando as virtudes. O marketplace tem alto potencial revolucionário. Você pode pegar pequenos comerciantes e fazê-los competirem com grandes. Hoje, vendem mais livros que a estante apenas Saraiva e B2W. Os nossos concorrentes, na realidade, são as livrarias online. Então, todas as outras livrarias online vendem menos do que a estante. E, com isso, com esse potencial revolucionário, você democratiza o acesso ao e-commerce. O que pode ser mais relevante do que isso? O que é mais legal? Ter um e-commerce só de grandes players ou ter um e-commerce onde o acesso é permitido, é conseguido por mais do que essa pequena minoria? Eu, particularmente, acho muito interessante esse aspecto. A concorrência. Esse é um aspecto engraçado. Em 2004, não era óbvio que você juntar todo mundo, que as pessoas, que os comerciantes topariam se juntar no mesmo site. Na verdade, eu tinha medo de as pessoas com quem eu comentava. Poucas. Nunca comentam com muitas pessoas uma ideia que vai quebrar muitos paradigmas. Assim, você vai acabar desestimulado. As pessoas falavam, mas os sebros não vão topar ficarem todos no mesmo site. Quer dizer, ao invés de montar cada um no site, vir para o mesmo site, eles vão achar que vão perder pela concorrência. Então, isso não era óbvio. E hoje é óbvio. É óbvio que não. A sinergia é muito mais positiva. No comércio de rua tem isso. Tem galerias de lojas de tecido, galerias de lojas de eletrônico, galerias de instrumentos musicais. Então, isso funciona. E a prova disso é que hoje, menos de 10 seus mantêm sites próprios com e-commerce. Daqui a de 1300. Então, sobre o marketplace em geral, existem vários mercados ainda explorados. E a minha dica é, procurem coisas que vocês, quem quiser entrar nesse ramo, procurem coisas que vocês precisam. Ou que vocês já precisaram em algum momento. Ao invés de ficar pensando em outras ideias, coisas, outros mercados que vocês não conhecem, podem pesquisar, claro, o marketing está aí para isso. Mas comece pensando nas coisas que vocês consumiram ou consomem, dificuldades que vocês tiveram, e aí que pode estar uma grande ideia. E boa sorte. É isso, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.